Com certeza, Jesus jamais irá te abandonar. Quero falar pra você que Jesus é maravilhoso, Deus é muito bom, gente. E seja qual for a sua situação, seja qual for o que você esteja passando, confie em Deus, acredite em Deus, porque só Ele, só Jesus, pra te abençoar e te dará vitória nessa vida. Eu estava refletindo alguns momentos que eu passei na minha vida, onde eu pensava que era o fim, e quando eu coloquei a confiança em Deus, aí tudo mudou. No estado de Alagoas, eu fui, por três anos, morador de uma unidade da FEBEN, chamada Cidade de Menores. E quando eu estava nesse local, eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E eu fui condenado a ficar lá até completar 18 anos, porque eu era um menor infrator. Não tinha jeito não, viu, gente? Era um menino que não tinha jeito.